Nesse vídeo você vai aprender como vencer os maus pensamentos e como substituí-lo por bons pensamentos. Normalmente as pessoas que são bombardeadas todos os dias acabam ficando enfraquecidas e se sentindo impotente diante das lutas da vida, porque todo ser humano na face da terra, seja ele quem for, ele vai possuir bons pensamentos e maus pensamentos. E você vê tantas pessoas desacreditadas e desanimadas da vida por causa disso que eu vou ler. Elas fazem o oposto do que orienta a palavra de Deus e aí elas não conseguem superar os seus momentos difíceis. Eu quero pedir que aqui embaixo você se inscreva, está escrito aqui inscrever, você vai receber todos os dias orações, mensagens que irão abençoar a sua vida. É grátis, você não paga nada para se inscrever e muito menos para receber as orações e mensagens que você estará recebendo. Aqui embaixo também tem o gostei, o joinha. Quando você clica aqui, você avisa o canal do YouTube que esse vídeo vai abençoar outras pessoas. Então, outras pessoas vão poder ver esse vídeo, ele vai apresentar e assim nós vamos evangelizar o maior número de pessoas possível, tá bom? Eu quero que você preste bem atenção no que está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. A orientação da palavra de Deus diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É um versículo só, mas com uma força muito grande. Porque o que deixa a pessoa abatida são os seus pensamentos. Há um estudo, existe um estudo que diz que nós temos, de todos os pensamentos que temos o dia inteiro, 70% são repetidos. Então imagine você, todos os dias nós repetimos 70% dos pensamentos que nós tivemos no dia anterior. Por essa razão que o ser humano, ele não sai do lugar, ele não muda de vida, ele não vence muitas vezes, porque ele tem os mesmos pensamentos todos os dias, quase 100%. E desses 70%, a maioria dos pensamentos são de pessimismo, são pensamentos de incapacidade, são pensamentos de insegurança, são pensamentos que ela não pode, que não dá, que não tem jeito. Ou ela traz à memória coisas que aconteceram que a deixaram fragilizada, por exemplo, uma perda que ela sofreu, uma decepção no amor, uma humilhação que ela passou, uma fase difícil que ela teve na vida. E ela fica trazendo à memória aquilo que tira a esperança dela, tira a esperança da pessoa. E pelo fato dela agir dessa forma, ela faz com que ao seu redor tudo fique ruim. Ela pode ter até uma boa vida, ela pode ter uma família abençoada, ela pode ter saúde, pode ter prosperidade, pode ter alegria, aparentemente. Mas ela está sempre frustrada, porque volta e meia ela traz à memória aquilo que tira dela a esperança. Imagine uma pessoa viver sem esperança na vida. É ou não é verdade? Pessoa que vive sem esperança, ela não tem vontade de viver. A pessoa que vive sem esperança, ela vai viver entristecida, abatida, ela vai viver desmotivada. Por isso que a orientação da palavra de Deus é, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, o médico tirou a esperança da pessoa. E ela fica sempre pensando, não, mas o médico diz que não tem cura para mim. O médico diz que eu nunca vou me recuperar. Esse pensamento te enfraquece. Ah, o advogado diz que não tem jeito, a minha causa é perdida. Esse pensamento tira a sua esperança. Ah, o marido diz que não volta mais. Ele foi embora, diz que não me ama, não me quer mais. E ela alimenta esse pensamento que tira dela a esperança. O namorado, a namorada terminou o relacionamento e diz que quer uma outra pessoa. E tudo isso faz as pessoas viverem frustradas na vida. Sem contar aquelas que ouviram que elas não são capazes, que elas não são suficientes. É ou não é verdade? A lista é muito grande. Por isso que a palavra diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que dá esperança para você? Eu vou vencer, eu vou ficar curado, eu vou ficar liberto, eu vou mudar de vida, eu vou ser feliz, eu vou ter uma família, eu vou conseguir me casar, eu vou conseguir a minha vitória. Quando você traz à memória aquilo que te dá esperança, você se fortalece, você sorri, você se anima. Não é você ter pensamentos positivos apenas, ou tentar fingir que está tudo bem, não é isso que eu estou dizendo. Mas o fato de você alimentar memórias que tiram a sua esperança, você já perde todas as forças para vencer. Consegue entender? Você não vai ter forças para vencer, você não vai ter forças para lutar. Você tem que alimentar aquilo que lhe traz esperança. Você tem que trazer à memória o que te dá esperança. As pessoas podem ter falado para você muitas palavras de derrotas. As pessoas podem colocar você para baixo. Familiares seus, seu filho, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu marido, sua esposa. As pessoas põem você para baixo. E aí você memoriza aquela palavra negativa que um dia alguém falou para você. Você fica trazendo isso à memória, aí você fica depressivo, aí você fica angustiado, aí você não tem vontade de comer, aí não tem vontade de dormir, não tem vontade de acordar de manhã e correr atrás, trabalhar, lutar. Não tem vontade de nada. Porque você fica trazendo à memória aquilo que tira a sua esperança. E isso se torna um problema espiritual. Compreende? Eu estava atendendo um rapaz e ele disse para mim que tinha vontade de cometer suicídio. Ele tinha pensamentos de cometer suicídio. E eu perguntei a ele, por quê? De onde vem essa ideia? Ele disse, olha, esses pensamentos começaram quando eu estava bem sucedido na vida. Normalmente a gente acha que as pessoas pensam coisas ruins quando a vida está ruim. É ou não é verdade? Mas ele não. Ele disse, quando eu estava tendo sucesso, ele abriu uma empresa com mais de 70 funcionários, ganhando quase 200 mil reais por mês. Foi quando ele começou a ter pensamentos de tirar a própria vida. Sabe por quê? Porque é espiritual. Você tem que cuidar daquilo que você traz à memória. Palavra de Deus, conselho do nosso Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que não dá esperança, elimine. Rejeite isso. Aquilo que não te dá esperança, rejeite. Ah, eu não recebi ainda o Espírito Santo. Rejeite esse pensamento. Você vai receber. Ah, mas por que não recebeu? Rejeite esse pensamento. Rejeite esse pensamento. Rejeite tudo aquilo que tira as suas esperanças. Pegou? Isso é importante para você crescer espiritualmente. Aplique isso na sua vida desde já. É o conselho que eu te dou. Esse vídeo abençoou você. Queria que você compartilhasse com outras pessoas no seu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe. Abençoe outras pessoas. Pelo menos você fazer um propósito com Deus. Pelo menos 10 pessoas ou mais. Você compartilhar esse vídeo e abençoar a vida delas, tá? Se não se inscreveu, só se inscrever aqui embaixo. Clique no sininho, notificações. Para você ser avisado do próximo vídeo que vamos postar aqui. E não se esqueça de dar o joinha, o seu like, que é muito importante.